Vamos para a cozinha? Hoje vamos fazer esses bolinhos de quireira com costelinha. Gente, quireira é um ingrediente tão barato e a gente muitas vezes não imagina como ele pode ser versátil na cozinha, né Lucas? Tudo bem? Vamos lá. Você sabe que a minha mãe achava que quireira era só para dar de alimento para a galinha. Mas antigamente se pensava assim, né? Era só para isso. Ou então comida de pobre. Ou comida de pobre. Não era? E qual o problema de ser comida de pobre? Gente, arroz e feijão a gente pode dizer que é comida de pobre, não é uma delícia? Eu paguei na costela defumada, eu acho que eu paguei foi R$14,50 o quilo. Então pouco. R$3,00 o quilo da quireira. Foi. Os ingredientes são todos muito baratos. E foi o que você disse, hoje com essa dica que você vai passar para a gente do bolinho de quireira com costelinha, a gente vai aprender a fazer a quireira. Exatamente. E a partir desse início da quireira do preparo, a gente pode fazer receitas variadas, com o que tem em casa, né? Com o que tem em casa. É uma delícia, é super nutritivo, é uma boa substituição ao glúten, rico em fibra, rico em ácido fólico. Tem um monte de coisa, ele é muito positiva para a gente, que não está sendo aproveitada, né? E o custo, gente, baratíssimo. Muito barato. Bom, é bom a gente falar até baixo antes que eles aumentam o preço da quireira. É, vai virar inflação. Lembra quando falava, quando tinha aquelas charges que o preço do tomate cresceu, tinha aumentado, vai ser da quireira agora. Pois é. Agora, esse bolinho você fritou já há um bom tempinho, pelo menos umas 4 horas, 3, 4 horas. Mais ou menos umas 2 horas. Mas ele não murchou. É porque ele é feito com amido. E o amido, ele tem... O amido e o milho, né? Tanto que na hora de fritar, ele tem que tomar muito cuidado. É diferente. É milho. Se o ônibus estiver muito quente, ele... Ele estoura. Ele estoura. Ah, que interessante. Pois é. Agora... É interessante, mas não tanto. Não, interessante que a gente fique esperto e não vacila, porque você acha que o milho... Você não vai mais explodir, porque está cozido. Não, pode explodir. Vamos anotar os ingredientes da receita? Vamos começar. Bolinho de quireira com costelinha. A gente vai usar aqui uma xícara de chá de quireira, quireira de milho, ou então se conhece também como canjiquinha, tá? Essa ele está cru. Essa está cru ainda. Tá bom. Quatro colheres de sopa de óleo de milho, três dentes de alho picados, meio quilo de costelinha defumada, sal, pimenta do reino, salsinha batidinha, é aquela bem picadinha, pequenininha. Ali tem cebolinha junto, tá? Depois, meia xícara de chá de queijo Minas padrão, aquele está picadinho, pode ser ralado também. Meia xícara de chá de leite, esse é o de soja? Ou é o comum? Esse é o de soja. É o de soja, né? Legal para a gente aprender a usar leite de soja também, né? Que pode ser usado em substituição nesse tipo de receita, tipo no bolinho de arroz, tem alguma coisa assim. Mas assim, tipo, ah, mas se for substituir a lactose, tem queijo ainda. Ah, gente, mas não, só para você ter uma alimentação mais variável, né? Exatamente. Depois, uma colher de sopa rasa de fermento em pó, meia xícara de chá de amido de milho, três ovos e o óleo para fritar, que o nosso já está na panela, tá? Exatamente. Como que a gente tem que preparar a Quirera? Eu tenho que deixar ela de molho? Eu tenho aqui a Quirera, que está crua, sequinha. Eu deixo ela de molho e cozinho. Da noite para o dia você deixa de molho? Não, quatro, cinco horas ela já basta. E você já pode deixar de molho, até com uma folhinha de louro na água, que começa a dar um pouquinho de gosto. Eu depois cozinhei ela, mexendo, como se eu estivesse cozinhando uma polenta, praticamente. E olha, parece que está tudo meio emblocado, não parece? Parece. Mas na hora que eu aperto, você vê que ela solta. Não tem tempero nenhum aqui. Aqui não tem tempero nenhum ainda. Só a folhinha de louro que você falou. Só aquela folhinha, que é opcional, que você não precisa colocar aqui. Tenho ela, a costelinha, eu sempre recomendo que você cozinhe ela antes. Essa é a defumada. A defumada, é para você tirar aquela gordura, conseguir desfiar ela com prazer, com vontade, e aí começar a fazer o tempero dessa Quirera. Você tem que ser refoga? Eu vou refogar, vou colocar. Ah, eu achei que não fosse refogado, não. Não, vai, vai sim. Quer ver? Mas a gente refoga muito pouco. Por quê? Porque como ainda vai fritar, eu gosto desses desgostos mais crus do alho, por exemplo, da cebolinha. Exatamente. Tá. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquelas quatro colheres de óleo. Tá. Vou colocar na panela. Apenas para poder ter força aqui para refogar o alho. Tá. Né? O alho. O alho. Picadinho. Já picadinho. Que eu agora, meu, tenho comprado uns alhos picados orgânicos, que também facilita muito a vida. Ah, você já comprou picado? Já. Mas esse não tem sal? Não tem sal. É orgânico. Ah, que legal. Custa 10 reais um potão enorme. Ai, gente, e outra, né? Deixa na geladeira, na hora que você precisa, não tem que ficar descascando. Olha, isso que eu falo de refogar sem você pôr no fogo alto. E sem muita gordura. E sem muita gordura. Você vai fazendo isso, ó, o aroma do alho vai preservar sem ele ficar dourado. Por quê? Porque o seu bolo ainda vai passar por vários processos, né? Se a gente deixa dourar aqui e frita depois, queima, né, o alho. Tem uma parte que queima e tem uma outra parte que o sabor desaparece. É, verdade. E aí você não tem o porquê ter o alho. Ó, refogou só um pouquinho, de leve. Já ficou com esse arominha solto aqui na casa, perdendo acidez. Pode colocar a costelinha já desfiada. Quem não encontrar a costelinha defumada, a gente substitui por? Costelinha crua, pode ser feita. Daquelas já temperadas, aquela salgada. A salgada também pode ser. Eu já fiz isso com lombo salgado. Também. Fica bom? Cozinhei ele na panela de pressão, depois eu desfiei aquele lombinho salgado. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Bacon também, né, bacon, milho, tem tudo a ver. Fica bom. Fica gostoso. Então, ó, tá vendo? Levemente tudo isso. E a salsinha também. A quireira vai pra ir? Não. Ah, eu vou ter que trocar. Tudo vai entrar na quireira crua. Depois. É. Ah, eu sou o refogado da costelinha que você faz aqui. Exatamente. É como se eu estivesse fazendo um feijão. Entendi, tá. O princípio da quireira é o mesmo. Você vai fazer o refogado separado da quireira cozida, tá? Tá. Isso aqui é um prato típico mineiro. Uma delícia, né? Eu comi lá no mercado de Minas, no... Qual é o nome? No mercado central. Ele tem aquele comida de boteco. Ah, é uma delícia, né? É, é uma delícia. Tá vendo? Olha o cheirinho que tem, ó. Sente ele. E essa quantidade de salsinha, não é muita, gente? Porque a gente ia misturar a quireira depois que foi cozida, né? Exatamente. E assim, o que que acontece? É importante que você tenha bastante tempero. Por quê? Porque o milho, ele é um ingrediente que ele consome muito tempero, né? É, parece que ele bucha, né? Ele é como se fosse uma farinha. Então, se você não colocar bastante... Vai ficar com falta depois, né? Depois vai ficar com falta. Então, ó, temperou a quireira com ele. E como a gente já tá com a quireira fria... Exatamente. Então, vai com o risco de depois cozinhar os ovos, né? Exatamente. Coloca um pouquinho de sal. Tá, tem a pimentinha. Vou querer um pouco de pimenta. Eu gosto, e eu sempre dou essa dica de pimenta que você rala na hora. Ah, é muito melhor, né? Eu acho que o aroma é muito mais gostoso, o tempero fica menos seco. E você pode fazer até um mix de pimentas. Pode. Eu gosto. Eu também gosto. Põe várias pimentinhas diferentes aí. Eu gosto de pimenta brinca com a pimenta preta aí. E pimenta rosa, que dá um sabor diferente também. Misturou. Ah. Tá vendo? É muito simples. Aqui, se eu quisesse, nessa etapa, exatamente aqui, parar tudo, colocar mais um pouquinho de caldo, voltar pra panela e terminar com o queijo, eu já serviria essa quireira. Já ficaria perfeito, né? Já, é um prato. Tá. Ainda comeria, não sabe com o quê? Com o quê? Com espinafre. Hum, refogadinho. Adoro espinafre. Eu também. Eu não comia salada de espinafre, mas é tão gostoso, aprendi a comer um tempo atrás. Pois é, teve um tempo que falavam que espinafre cru fazia mal, depois era o espinafre cozido que fazia mal. Ah, essas loucuras, cada hora eles inventam uma, né? Pronto, ó. Tá vendo que eu falei que eu teria que colocar um pouquinho de caldo pra comer agora? Pra dar linda. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um pouco do leite, que aqui é o de soja. Mas em casa, se você quiser, pode usar o de vaca, mas é só pra gente aprender a usar ingredientes diferentes, né? Exato. Só porque eu acho que um prato, ele tem uma oportunidade de ter uma riqueza de fontes de vitaminas, de nutrientes do seu corpo, que a gente às vezes não explora esse recurso. Olha, misturo, misturo o ovo. A quantidade de amido é essa ou pode ser variável? Precisa ficar de olho na textura? Pode ser variável. Pode? Tem que ter uma textura que eu consiga trabalhar com ele entre duas colheres. Tipo o bolinho de arroz mesmo. Exatamente. Ou o bolinho de bacalhau, né, que a gente usa as colheres. Ah, mas por que que é variável? Porque a comida é salgada, né? Sempre é variável. E aí assim, cozinhou a mais a quireira, né? Tá com um pouquinho mais de água. Sim, tá com um pouquinho mais de água, é. O que for que aconteça, pode ser que altere. Tá. E o fermento. E agora o amido de milho. E o amido de milho. Não é farinha, gente, é amido de milho, porque a ideia é fazer também sem glúten. E? Fizemos um bolo semana passada com o Marcos. Ele é médico. Ah, tá. E ele começou a cozinhar pra... Ah, pra desaparecer. Hum, hobby. Sabe o cara bolo delicioso que ele faz? Sério? Sem glúten. Ele mistura várias farinhas, tipo, farinha de arroz com farinha de milho amelianco. Não, ele só fez farinha de arroz, mas ficou tão bom chocolate. A massa tá pronta. Tá vendo? Ela agora, ainda tá um pouquinho mole. Isso é demais, amigo? Não. Não? Você vai ter que deixar ela na geladeira. Por quanto tempo? Um tempinho pra Quirera conseguir absorver tudo. Cerca de umas duas horas. Eu já tenho uma pronta na geladeira. Então, duas horas depois, vai ficar nessa consistência que você vai mostrar. Ó. Fica mais durinha, hein? Fica bem mais durinha, você tá vendo? Mas tem que ficar macio, não pode ficar mais duro que isso. Não pode ficar muito mais duro do que isso, não. Senão fica seco, né? E a pessoa que quiser, que também sentir falta da farinha em casa, pode colocar farinha? Pode. É uma receita que é pra você saber o seguinte, que você consegue aproveitar um cozido desses. O que você tem lá? Por exemplo, por que não fazer um bolinho de tutu de feijão? Né? O tutu de feijão tá lá em casa. Nossa, eu adoro tutu de feijão. Ficou lá, sobrou do almoço, não tenho o que fazer com ele. Sabe o que eu já comi? Bolinho de feijoada. Ah, é bom, né? Com arroz e a feijoada, com linguiça e tudo. Nossa, não fica gostoso. Fica, não fica? Ó, o que eu tô fazendo no restaurante, chamam de quenelle, tá vendo? Eu passo de uma colher pra outra. Tá, eu chamo de modelar mesmo. E coloco aqui no óleo. Tá? O óleo tá meio frio, né? O óleo tá meio frio, mas não tem problema. Não tem? Não. Você disse que não pode ser muito quente esse óleo, né? Exatamente, por quê? Porque é milho, e os grãos de milho que separarem podem começar a explodir aqui. Antes o óleo mais frio, porque o óleo quente. A gente tem que tomar cuidado na hora de fritar, porque é bem molinho, tá vendo? Pois é, esse daqui... E dá até uma abridinha. Esse daqui, ele deu uma abridinha. É normal, ele dá uma abridinha. Esse daqui, confesso que eu coloquei ele no óleo um pouquinho mais frio do que ele deveria estar. Ah, mas vamos lá, a gente prova aquele. A gente prova aquele? Claro. Mesmo porque esse, gente, tem que fritar com cuidado no fogo mais baixo. Olha, você vê, é uma abridinha, mas é uma abridinha pequena, ó. Ele não estoura. Ele não estoura. É que se tivesse sido um óleo mais quente, um pouquinho mais quentinho... Mas ele fica como aquele. Deixa eu mostrar aqueles ali, a gente consegue ver. Exatamente. Ó, quer ver? Aí usa o nosso câmera, gente. Se não ficar bom, ó, aí o povo acha que é louco, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês como ele abre aqui, pra você entender bem o que a gente tá dizendo do ele abre. Ó. Exatamente. Se você reparar, ele não fica com uma coxinha, o croquete, mesmo porque ele não foi empanado, né? Exatamente. Fica com um bolinho de arroz, só que o bolinho de arroz arrepia por causa do arroz, né? Exato. Aqui não arrepia. E ele tem esse queijo. Olha, aqui eu usei o queijo Serra da Canastra. Que é um queijo também típico de Minas. Delícia. Gostou? Ai, que bom. Eu fiz esse prazo mais alessário. Não parece que aquele era. Por que não? Por que não fica com aqueles pedacinhos, olha. Com uma massinha. Hum. Bom, né? Hum. Eu esqueço de como eu gosto de coisa barata. Nossa, muito delícia. Muito bom. E os cursos? Os cursos estão indo super bem. Então? Eu vou estar em Fortaleza, em novembro, em Belo Horizonte, em outubro, em Salvador, em novembro também. Vou viajar ao Brasil inteira dentro do curso até o final do ano. E bem variados? Bem variados. Muitos com o tema natalino, né? Pra quem tiver que fazer dinheiro em casa, quem quiser fazer um doce em casa, muitos com o tema natalino. E, obviamente, tudo de doce. Sempre em torno de doce. Que foi o que eu trouxe de complemento. São tudo brownie? São. Aqui é brownie com? Chocolate 53%. Hum. E geleia de cupuaçu. O chocolate ao leite com banana e a baunilha brasileira, que é o cumaru. Cumaru é baunilha brasileira? Não sabia, não. É a baunilha brasileira. Um brownie de cacau com vinho tinto e grumichama. Que grum? Eu ainda perguntei pra ele, grumichama é aquele grum do meu malvado favorito? E ele disse que não. Não, eu não tenho nada a ver. A grumichama... Eu achei que fosse a piadinha. Alguém em casa vai lembrar disso, hein? A grumichama é uma cerejinha pequenininha, que dá na rua aqui em São Paulo, que tem umas pétalazinhas verdes embaixo. Não conheço como esse nome. Chamam de cereja do cerrado. Ah, eu vou provar esse grumichama. Experimenta. Cereja do cerrado? E esse daqui é de chocolate branco com jabuticaba. Hum, que delicião. Essa gelé é gostosa. Mas ela é meio... Tem um sabor amadeiradinho, parece. Eu adoro esse sabor, você sabe? Isso é o cacau com o vinho na massa. Ah, que delícia. Porque todos os outros brownies são feitos com chocolate. Esse é feito com cacau em pó. Muito bom. Então ele tem uma textura menos... Vou provar esse de jabuticaba. Já que ninguém tá gritando comigo, eu vou fazer um pouquinho. Pode provar, se tá autorizada, né? Deixa eu ver, só uma mordidinha. Tem chocolate branco dentro? Tem, pedaços também. Tem na massa. Ah, que delícia. E pedaços por dentro. E na feira a gente encontra, na sua feira, todas essas? Na feira gastronômica, que acontece todo domingo. Gente, que bom. Na Vila Madalena, né? Na Praça Benedito Calixto, aos domingos. Tem esses doces maravilhosos. Pra saber dos cursos, liga pra onde? Entra no meu Facebook, pode me procurar por lá. Facebook, Instagram, todas essas mídias sociais. Só achar. Lucas Coraz. Muito bom, que agora ele lembrou de mim. Por quê? Porque eu tô falando demais, eu tenho que correr. Tchau, obrigada.